Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Mas também agradecendo a Jesus. Agradecendo por mais um dia que ele nos dá. Agradecendo a Jesus por ter acordado. Você aí, já agradeceu a Jesus? Se não agradeceu, pare e agradeça. Diga assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por mais um dia que ele vai estar dando a mim e a todos os meus familiares. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo isso. Obrigado, Jesus. Eu peço ao Senhor, Jesus, me dê saúde a todos nós. Nos dê saúde, sabedoria. Nos dê um bom coração. Nos ensinemos a amar o nosso irmão. Nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Nos façamos uma pessoa humilde. Mas aquela pessoa humilde de coração. Humilde de verdade. Não é da boca pra fora. Vamos peça, Jesus. Peça de coração. Quando agora, bota o joelhinho no chão e clame a Jesus. Agradeça a Jesus por tudo. Nós não temos que estar pedindo. Só que temos que agradecer a Jesus por tudo. Só todo dia a gente acordar e ver esse dia lindo, é um presente maravilhoso. Sem estar aniversário, todo dia recebemos esse presente. Agora, mudando de assunto, vamos andando pelo centro. Eu encontrei um amigo meu, um advogado, há muito tempo conheço ele. Começando sobre religião, tal. Aí ele, falando que hoje as religiões, hoje as duas igrejas, a católica e a evangélica, a maioria daqueles fiéis que vão pra lá pra orar mesmo, de verdade, mas é minoria, a maioria é o desfile. A maioria é o desfile de moda que existe na igreja hoje. Cada um que quer mais chique, cada um que quer se amostrar mais, é uma roupa, é a roupa de uma mulher, é uma bolsa, é um colar, é um cabelo, é um brinco. É um sapato, é uma calça, é uma blusa, tudo, cada um é chique. A disputa é grande. Esse povo, vamos orar a Jesus? Ou vamos mostrar riqueza na igreja? Ele falou a mim que foi, ele foi evangélico, depois saiu, voltou pra outra religião, que é quase evangélico, que é quase católico, que é uma religião. Ele disse o nome, eu me esqueci. Vem de você também, não. Pelo Hebreu vem de você, não. Ele foi convidado pra um culto aqui, numa igreja aqui em Mossoró. Ele chegou lá, é um desfile de moda, é só uma boutique. Um desfile de uma boutique. E na frente dele sentou-se uma mulher bonita, com a calça branca transparente, que via até a calcinha dela. Sentou na frente dele, ele viu aquilo ali, chamou a esposa, vamos embora pra casa. Como é que a pessoa vem pra uma igreja com a roupa dessa, provocando tudo? O ser humano, o homem principal, o homem é mal, é pecador, mesmo que você não queira pecar, você vê aquela cena, ele provoca a pessoa. Não é que você vai atacar aquela pessoa, mas você vai admirar aquilo, vai achar aquilo, você tá pegando aquilo ali. Você pegou a mulher pra casa, vem embora, e ele disse, olha, pra gente falar com Jesus, nós falamos em casa. Botou o joelho no chão, pediu perdão a Jesus, e orou em casa com a esposa dele. Aquela mulher que foi pra lá com essa roupa, ela foi no sentido de agradar a quem? Agradar os homens, por certo? A outra mulher? Ela tava agradando a Jesus com aquela roupa provocante, aquela roupa provocativa, eu acho que vestir bem é bonito. É muito bonito uma mulher com pós, uma saia bonita, uma brusa bonita, um vestido bonito, é muito bonito, mas você andar com a calcinha branca colada, toda partida, toda, mostrando tudo o seu, isso aí é uma provocação. Será que Jesus está nessa igreja? com essas pessoas desse jeito? Eles que tinham mais, cada um que era mais elegante do que a outra. Será que Jesus estava satisfeito? Será que Jesus estava lá dentro dessa igreja? Gente, vamos amar Jesus, amar de coração, sem se mostrar, sem confundir as coisas. Jesus quer o nosso coração, mas ele não quer que a gente esteja mostrando, se expondo. Isso aí é uma exposição erótica, mais ou menos assim. E Jesus não se agrada disso, tenho certeza disso. Fez muito bem, amigo, ter ido para casa com sua esposa, fazer sua oração em casa. Fez muito bem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se gostou, curta-se mesmo. Lembre-se, Jesus nunca abandona seus filhos. E aqui é agradecer a Jesus pelo nosso amigo Francisco Marques, que fez a cirurgia, chegou ontem em casa, está bem, graças a Deus. Pedir a Jesus pela saúde do Sargento Willard de Macau, Antônio Nilson da Silva aqui em Mossoró, o Cabo de Mossoró 81 lá de Tibau. E pedir a Jesus também pela recuperação do nosso amigo Francisco Marques. Ok? Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se gostou, curta-se mesmo, mas se lembre, Jesus ama todos nós.